Olha filha, hoje nós vamos comer um doce de mamão delicioso, viu? Não pega esses mamão, esses mamão é meu! Fala minha Nossa Senhora, filha! Calma filha, deve ser algum moleque, alguma pessoa que tá aí querendo os mamão pra eles. Vamos tirar, deixa eu pegar o... Deixa esse mamão aí, esse mamão é meu! Se vocês pegarem esse mamão, vocês vão morrer! Meu Deus, filha, já tô me tremendo, minha Nossa Senhora! Vamos pra casa, vamos pra casa! Filha, parece que esse pé de mamão tá assombrado, filha, vamos embora daqui, deixa esse mamão aí! Deixa, filha, bora! Meu Deus do céu, corre! Ai meu Deus, ai meu Deus! Ai, tu tá indo pra onde? Mulher, vale tirar o mamão, tá bom? Mulher, não vai não, aquele pé de mamão tá assombrado, tem uma voz falando lá dizendo que quer matar a gente, né filha? Deixa eu ter conversa de louca! É verdade, mulher, não vai não, você vai morrer, é perigoso! Deixa eu ter conversa, parece que essa mulher até é louca! Ai filha, vai me embora, meu Deus, ai que medo! Menina, eu vou perder de levar uns mamãozinhos bons desses pra fazer meu doce! Não pega esse mamão! Esse mamão é meu, se você levar, você morre! Ô, ele caiu no trono do moleque, mas eu não caio não! Você vai morrer! Ai, ai, ai minha Nossa Senhora! Ai, 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 ai! Eu avisei! Ha, 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 ha!